O Alberto, eu vejo ele como igual, ele é igual a mim, eu vejo, não nos vemos diferentes e para mim ele é um negro. Historiador, diplomata e ensaísta, Alberto da Costa e Silva é considerado o maior especialista brasileiro em África. Sua paixão começou aos 15 anos, quando teve contato com o livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. A obra fez com que ele começasse a se questionar sobre o papel da África na construção do Brasil. O escritor já viajou por diversos países da África em busca de respostas sobre a história e a cultura desse povo. De 1979 a 1983, Alberto foi embaixador do Brasil na Nigéria e em 1986 ganhou o título de doutor honoris causa em letras pela Universidade Nigeriana Obafemia Uolo. Como o contato direto com os habitantes de lá ajudaram no seu olhar crítico? Me ajudaram de diferentes lugares, de diferentes culturas a confrontar o vivido com o que eu havia lido. A francesa Stéphane mora no Brasil há 11 anos. Ao chegar ao país, ela se chocou com o racismo presente na sociedade. Ela se juntou ao Instituto de Pesquisas e Cultura Negra, uma das primeiras organizações negras fundada durante o período da ditadura militar. E começou a ter contato com as obras de Alberto. Desse contato, surgiu o filme que Stéphane produziu e Ricardo Villas dirigiu. Atualmente, ela desenvolve o projeto Conexão África, que conta com um blog e um programa de rádio. É um ato de resistência também, porque a gente está passando por momentos muito sombrios. E a gente, é, eu acho que é isso, a resistência. Falar da questão negra também, falar de uma pessoa que é muito respeitada em todos os meios, tanto os meios acadêmicos, o meio do movimento negro, dos movimentos negros também. Então, a ideia é democratizar a trajetória e a obra dele e dar vontade às pessoas a lerem mais, porque, para mim, os livros são uma arma. A cultura é uma arma. O filme é uma obra independente, que, apesar da falta de recursos, contou com a ajuda de muitas pessoas para ser realizado. A gente ficou sem recurso nenhum, nenhum mesmo. O que a gente teve é muitos amigos ajudando, até nas firmagens. Cada firmagem era um amigo diferente, que vinha com uma câmara. Eram profissionais, mas sempre tem diferença de câmaras. Mas a gente, enfim, o que é bonito é que a gente teve muita amizade, muita generosidade da parte das pessoas. Os próprios atores, o Paulo Obede, por exemplo, que nem... Entendeu? Ele topou fazer de graça para ajudar a gente. Todo mundo ajudou, realmente, sem recurso. Agora, a nossa maior dificuldade de produção foi a questão do som, na parte das entrevistas com a Alberta Costa Silva. Poeta e militante, L. Semog participou da Fundação do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, e atuou como presidente do Conselho Executivo do Instituto Palmares de Direitos Humanos. Para ele, Costa é essencial no processo de tomada de consciência, nas lutas pelo movimento negro e na busca pela história brasileira genuína. A gente conquista a Lei 10.069, que determina o ensino da história da África. Foi uma conquista no campo de direito, mas na hora de operacionalizar esse direito, o operador desse direito, que é a diretora da escola, que é a professora, que aponta lá o sujeito capaz de implementar o direito, ela demoniza a cultura negra, demoniza a cultura africana. Às vezes, criminaliza as pessoas. Então, é uma luta de retomada de consciência e de implementação da lei, no sentido de que é uma lei, por exemplo, que não propõe nenhuma punição a quem não a cumpre. Então, o tempo todo é necessário você intervir no processo de formação de professores nas universidades para que a história da África passe a frequentar esses currículos, e o currículo é, sobretudo, uma decisão política. E, tendo a escola da África ali na formação de professores, fatalmente a gente vai conseguir disseminar isso e, certamente, atingir de forma, quanto mais o racismo. E, tendo a escola da África ali na formação de professores,